Olá meus irmãos, e aí, tudo na paz? No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema velas e eu vou abordar também sal grosso, como utilizar e a sua função. Então, vem comigo! E aí meus irmãos, tudo na paz? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre velas e sobre sal grosso. Eu vou dar uma abordagem para vocês sobre as velas e um pouco da função magística delas onde você pode levar em consideração a cor, você pode levar em consideração a função que você vai estar dando para essa vela e as várias ligações que nós podemos fazer. Um exemplo, vamos começar com a vela preta que muita gente tem medo de acender vela. Então, vela preta ainda é algo que tem muito, digamos assim, misticismo. Então, a vela preta tem a função de, dentro da bruxaria, a mesma coisa, muito parecida com a da Umbanda. Ou seja, ela tem a função de descarrego, ela tem a função, é como se fosse uma esponja para estar vindo a tirar a carga negativa daquela pessoa. E ela pode ser utilizada na força de deuses cultuados dentro da bruxaria. Aí vai variar de acordo com o deus que o irmão bruxo cultua. Mas a Umbanda pode ser muito utilizada para Exu, para limpeza, para descarrego de Exu. Isso nós podemos utilizar a vela pedindo a Exu, acendendo na tronqueira, no ponto de força de Exu, que nos faça essa limpeza. E também nós podemos utilizar ela como se fosse um sabonete. Passar pelo corpo. Quando se faz isso, debaixo do pé esquerdo, você quebra ela em três pedaços. Ou seja, você pisa nela duas vezes e deixa na tronqueira até que você possa tirar ou deixa no ponto de força. Isso é um processo de descarrego, de limpeza, na força de Exu. E como eu falei também, dependendo do seu deus ou sua deusa, do seu culto de bruxaria, você pode estar oferecendo a ela para essa função com o de descarrego, mas também, dependendo do culto de bruxaria, você pode estar utilizando ela para pedir energização e servindo apenas como uma oferenda para o seu deus ou deusa. Para os irmãos e irmãs que não são praticantes de bruxaria, isso pode até ser uma novidade, mas para quem pratica, não é. Eu estou abordando aqui, fica mais como uma curiosidade para vocês que ainda não são praticantes de magia. E como o nosso tema aqui é Umbanda, eu falei principalmente da função da vela preta dentro da Umbanda, junto ao orixá Exu, ou aos seus falangeiros e falangeiras, Exus e Pombogiras. A vela vermelha e preta serve tanto para limpeza e energização. Dentro da força do orixá Exu, ainda em Exu, nós utilizamos a parte vermelha, a vela bicolor, a vermelha e preta, para energizar e para descarregar. Sendo que algumas culturas também utilizam ela para a Ubaluaê, também chamado de Chapanã, principalmente na Bahia. Ela não é minha prática, não é minha praia, mas fica como curiosidade aqui para vocês. Velas vermelhas e pretas comumente são para a utilização no culto a Exu dentro da Umbanda, pedindo a bênção da energia de Exu e a bênção da proteção e da limpeza que Exu traz na sua vida, repetindo, tanto o orixá quanto seus falangeiros, Exus e Pombogiras. Nós falamos da vela preta e da vela vermelha. Vamos falar da vela branca agora? A vela branca é uma vela que serve para todos e serve para Exu também. Se você não tem uma vela colorida e você quer utilizar uma vela branca, você pode. Você pode. A vela branca é muito comumente utilizada para Oxalá. Oxalá, Oxalufã, Oxaguinã. E pode ser utilizada também para todos os outros orixás. Inclusive, repito, para Exu. Ela é a demonstração da sua fé, a energia do pedido que você está fazendo com essa vela. E da mesma forma que você vai fazer, fez um trabalho de limpeza com a vela negra, se você não tem uma vela negra e quer fazer esse trabalho de limpeza na força de Exu ou na força de outro orixá, você pode fazer com a vela branca também. A vela branca, digamos que ela é a base, é o começo do caminho para todo mundo que está querendo aprender, para todo mundo que está buscando conhecimento. começando uma caminhada, é um bom elemento, é um bom, digamos assim, como eu posso dizer, é a primeira ferramenta de trabalho que todo mundo vai utilizar. Tá bom? Que começa numa Umbanda, ou até mesmo num culto de bruxaria, dependendo de qual deus e qual deusa está seguindo. Vale a pena falar também que a vela branca, ela pode ser tanto de sete horas, quanto de sete dias. Particularmente, quando eu vou acender uma vela para um orixá, e eu estou podendo, eu gosto de deixar de sete dias, para deixar aquele trabalho acontecendo mais tempo. Porque a vela, quando você acende, colocando a sua fé, o seu pedido, ou seja, a sua intenção, energia mental, e energia emocional, ali trabalhando, é um trabalho de Umbanda que está sendo feito. Também como uma magia, dentro de um culto de bruxaria. A vela rosa. A vela rosa, ela é uma vela, quando você vai trabalhar dentro da magia, você pode trabalhar o amor, você pode trabalhar a tranquilidade, você pode trabalhar a atração, sua atração, ou a que você deseja a atração, que você deseja que uma pessoa se sinta um pouco mais atraída por você. Você pode acender a vela rosa dentro do seu culto de magia, enviando essa energia de desejo para essa outra pessoa, de forma saudável, bem diferente de um processo de amarração. Você está se tornando mais atraente, chamando a atenção da pessoa, através de uma energia, da vela rosa. Esse trabalho pode ser feito na energia de Oxum, minha deusa, como também pode ser feito na energia de outras deusas do amor, como Afrodite, por exemplo. Bom, você falou de Afrodite, mas aqui na Umbanda, eu não sei se vocês repararam, eu estou falando dentro de um culto de Umbanda, e de um culto de bruxaria. A vela rosa, dentro da Umbanda, ela é muito acendida para Obá. Obá é uma orixá que muito não é cultuada dentro da Umbanda, mas é dentro do candomblé. Mas eu cultuo Obá no meu culto. Então, é muito utilizado para ela. Como, por exemplo, também a vela laranja. Dentro da cultura de Umbanda, a vela laranja, ou cor de abóbora, para algumas pessoas, ela é utilizada para a Inhassã. Sendo que a cor laranja, dentro da croma, é uma das cores mais fortes, se não a mais forte, agora eu não me lembro. E ela tem uma função muito boa para auxiliar em trabalhos de cura, principalmente do sistema respiratório. Coincidência, coincidência, a vela laranja ser uma vela que é trabalhada também para a força de Inhassã, em hora dos ventos e das tempestades, não é mesmo? Dentro do culto de magia, é uma energia solar. é uma energia que incentiva, que energiza, que auxilia em processos criativos. O processo criativo, ele muito se dá, primeiro no mental, como também no vento. João, como é que o processo criativo se dá no vento? Muitas das vezes, você não escutou nada e te deu uma boa ideia? o que você escutou, o que era, se não o ar em movimento? Através da palavra de uma outra pessoa, que respirou e botou para fora alguma coisa através de uma palavra, que te deu essa ideia? entendem? Como é que o processo é simples, mas precisa ter uma atenção e fazer a ligação com as questões? Bom, falei da vela preta, falei da vela vermelha, preta, falei da branca, falei da laranja, falei da rosa, vamos a uma vela lilás, ou podemos também dizer uma vela violeta. A vela violeta, pelo menos para mim, dentro do culto de Umbanda, eu posso utilizar ela para Obaluaê, como também posso utilizar para Nanã. Dentro de uma cultura de magia, pode-se usar para outras deuses e deusas, mas também, dependendo do, se você é alguém que também cultua, é... Oh, meu pai, esqueci o termo. Hum... Ela pode ser utilizada para Saint-Germain também, e vocês podem entender que nessa vela, ela muito trabalha a energia de transmutação, transmutação de energia. A luz violeta de Saint-Germain, como também a energia de Obaluaê, como a energia de Nanã, são energias transmutadoras, que transmutam cura em doença, transmutam a energia da renovação da vida através da lama e do barro, como também transmuta energia negativa para a positiva. Então, a luz da violeta pode ser para isso, para essa questão de... Oh, meu pai, a minha memória está péssima. Transmutação e também para trazer calma e contato com a sua espiritualidade. falamos da vela violeta, vamos à vela amarela. Vela amarela. A vela amarela, eu uso para dois orixás. Eu uso para... Minto. Eu uso para... Dois orixás e um grupo de entidades. Eu uso para Oxum, eu uso para Ajek e eu uso para o povo cigano. A vela amarela é uma energia que atrai muito a questão financeira, trabalha muito uma energia financeira, trabalha prosperidade. E também trabalha doçura quando é utilizado na força de Oxum. E essa doçura, ela pode ser muito potencializada na força de Oxum quando nós untamos a vela com mel. Quando nós untamos a vela com mel e oferecemos para Oxum pedindo amor, pedindo tranquilidade, pedindo equilíbrio. E quando eu quis dizer doçura, sabe quando você está vivendo um momento de dificuldade, um momento de raiva, que você quer tentar atenuar aquilo, aquele sentimento em você, como também você pode fazer isso para outra pessoa, para trazer um pouco de tranquilidade. E não só tranquilidade, mas também uma questão de reatar um laço. E isso pode ser um reatar de um laço. Oxum é uma grande mãe. É uma deusa do amor, mas não somente o amor romântico, mas o amor fraterno, o amor materno. Entendem o que eu quero dizer? que pode ser utilizada essa energia dessa forma para Oxum, para que se traga um pouco mais de reestruturação amorosa, seja ela romântica ou não. Para a questão do povo cigano, para a prosperidade, para a alegria, felicidade, abertura de caminho, dentro de um culto de magia, ela pode ser utilizada para outras deidades, mas a função dela é iluminação, trazer prosperidade. E prosperidade, quando eu quis dizer, quando eu falei antes iluminação, a prosperidade não é só dinheiro, mas também é o contato com a sua espiritualidade. Entendem o que eu quero dizer? Utilizar uma vela que traz a potência, a claridade, a energia para esse processo ajuda muito. Mediante, é claro, o seu princípio de fé. Mediante ao seu princípio de fé. A vela vermelha. A vela vermelha, ela pode ser utilizada. Eu utilizo a vela vermelha para a energia de Ogum também. Ogum. Em alguns estados, Ogum é cultuado com a vela azul escuro, mas eu utilizo o vermelho para cultuar Ogum, como também utilizo o vermelho para Exu, pedindo energização, tanto para Orixá quanto seus palangeiros. Exu e Vipombogeiras. Dentro do culto de magia, essa vela tem uma função muito específica e que eu também utilizo dessa mesma forma no trabalho de Umbanda. A vela vermelha é uma vela energizadora. A partir do momento que você precisa de energia, você acende uma vela vermelha tanto para Ogum quanto para Exu, pedindo força, energia, coragem, para superar um processo, é um trabalho muito bom. Como também eu posso, depois de ter feito todo um trabalho com várias velas, com vários elementos, eu colocar uma vela vermelha como se essa vela fosse um potencializador de tudo aquilo que eu fui feito. Quando eu, pelo menos, vou fazer um trabalho, eu tento colocar todos os... Eu tento cercar de todas as formas possíveis para que aquilo tenha, digamos assim, a potência energética para fazer a mudança na realidade necessária. Isso é magia. Isso é magia. É você alterar a realidade através de manipulação energética. Então, existem várias formas de fazer isso com vários... Como é que eu posso dizer? Com várias ritualísticas de várias religiões. Como nós somos da Umbanda, eu falo dentro da questão de Umbanda. Então, se eu vou arrear um padeiro, se eu vou arrear uma oferenda para qualquer orixá, não somente para Ixu. E eu colocar uma vela vermelha para potencializar tudo aquilo que foi feito é muito bem aceito. Nota. Não costumo fazer isso em trabalhos para Oxalá. João, por quê? Porque não me deu... Nas vezes que eu fui acender, que eu fui fazer os trabalhos para Oxalá, na hora que eu peguei a vela vermelha, não me... Não tem uma explicação lógica. Eu não senti de fazer aquilo. Eu não senti de fazer aquilo. Então, com os outros orixás, perfeito. Mas com Oxalá, não. Tá bom? Uma questão minha. Uma questão minha que eu estou compartilhando com vocês. A vela verde. Vela verde de meu pai Oxóssi, dos caboclos. Uma energia verde que traga esperança, que é a força da mata, que é a força de cura, dependendo do seu culto de magia, que é a força de esperança. Esperança. A força da esperança, ela pode ser utilizada para vários orixás, para vários deuses e deusas, dependendo do momento que se está se vivendo e do que se está pedindo. Então, levando isso em consideração, a utilização da vela verde para auxiliar em processos de cura, em processos de busca de conhecimento, em processos de... Preciso ver uma luz no fim do túnel em que eu estou desesperado, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Então, eu peço auxílio ao Oxóssi, aos caboclos, ou ao seu deus, à sua deusa, para que isso esteja acontecendo. A partir do momento que você entende que na cromo o verde tem esse significado. E no processo de magia, eu ia falar isso depois que eu terminasse de falar as cores das velas, mas acho interessante falar agora. independente da cor de vela que você utiliza dentro do seu culto, conforme aquilo que você está vibrando, conforme aquilo que você está fazendo, é muito comum a energia dessa vela tomar um tônus vibracional verde, um verde limão muito forte, quase como um verde fluorescente. Então, isso é manipulação energética. Como eu também, se já sei, já sei por questão de sentir, não ver, que além dessa cor, eu já vi acontecer, eu já vi, eu já senti acontecer num tom violeta, principalmente para transmutação num caso de doença. E eu não estava usando uma vela violeta. Mas é comum a energia verde fluorescente ser uma energia, uma ferramenta de trabalho bem aplicada pelos nossos familiares espirituais ou dada ao seu deus e sua deusa para que você venha a ter, digamos assim, em sucesso no processo do que você está fazendo. Bom, falei da vela verde, falei da vela lilás, da rosa, da amarela, da branca, vermelha e preta, preta. Qual vela que está faltando? Azul e rosa? Vamos falar da vela das crianças? A vela azul, a vela azul clara e a vela rosa são a vela utilizada comumente para os herês, para o orixá e beji. pedindo tanto a alegria como a felicidade no polo masculino e no polo feminino. Por isso que você pode utilizar tanto o herê masculino quanto o herê feminino. Então, a partir do momento que você acende uma vela rosa e azul para o herê, você está pedindo prosperidade, abundância, cura, alegria. O herê, por mais que muitos de nós talvez não tenhamos a compreensão da potencialidade da energia de um herê, é uma das entidades com mais luz, é uma entidade muito pura, trabalha numa escala vibracional, vamos colocar dessa forma, muito sutil, ou seja, muito alta. Então, é uma energia de muita luz e muita sutileza que trabalha por caridade a nós utilizando a roupagem de uma criança. Então, se ela está usando uma roupagem de uma criança por caridade a nós, a energia e a potencialidade do trabalho dela, muitas das vezes pela visão que temos, nós não podemos nem pensar em supor uma escala de medida para saber se ela consegue ou não consegue. A partir do momento que nós começamos a fazer isso com o herê ou com qualquer outra entidade, nós estamos entrando num campo de suposição onde nós não temos o conhecimento para tal. então, tentem levar em consideração que o processo que você faz um pedido, que você faz um trabalho de uma energia que é, como eu posso dizer, sublime, da qual nós não temos a compreensão total, mas sabemos que é voltada para o bem e para o auxílio, nós não podemos ter uma escala de medição, nós precisamos potencializar mais aquilo que estamos fazendo, seja pelas nossas mãos ou até mesmo pela mão de outra pessoa ou de um médium a quem você está solicitando auxílio ou o faperdote, seja lá quem for, você tem que potencializar aquilo. Olha quanta coisa que não foi somado, agregado só com o trabalho de uma vela de um herê. Entendem? Só nessa conversa aqui agora já foi agregado um monte de informação porque eu vejo nos comentários que existe muita dúvida, existe muita dúvida. Então, quanto mais nós pudermos tentar desmistificar isso, tendo o entendimento que a nossa visão na matéria é limitada, a gente passa a viver num mundo onde a gente coloca mais os pés no chão e para de viver um pouco na ilusão de um machismo errado, de um machismo onde ah, ele falou isso, eu vivi isso, eu vi aquilo num terreiro, de repente a soma de informação que você tem ela pode não ser a base suficiente para que você forme uma opinião que vai ser a melhor para a sua vida. Mas se você já tem a melhor opinião, desconfidera isso que eu estou falando, eu estou só dando uma ideia para você pensar. De repente as coisas da forma que você vê não é aquilo, pode vir a não ser aquilo que você acredita que é. tá bom? Deixa eu pegar a minha cola aqui que eu tinha botado as cores das velas e eu esqueci depois que eu parei na vela direita. Ah, sim. A vela azul. A vela azul clara eu utilizo ela para Iemanjá. Iemanjá, senhora da Calunga Grande, o Grande Oceano, quando eu peço alguma coisa para Iemanjá eu utilizo a vela azul e também quando eu vou fazer um agradecimento. A vela azul clara ela trabalha na força de Iemanjá trabalha também na energia dos anjos e você pode estar fazendo os seus pedidos para essa deusa Iemanjá essa Grande Orixá como também aos anjos ao anjo que for da sua preferência como também a anjo você pode oferecer a vela branca. A vela azul dentro de um culto de magia é proteção equilíbrio quando você vai fazer um trabalho específico dentro de um campo energético de uma determinada deusa você pode estar pedindo a eliminação do medo quando nós podemos também pedir isso a Iemanjá Iemanjá é a senhora do Grande Oceano que é tanto um sinônimo de beleza e poder e descarrego quando também é chamado de acalunga grande que gera medo em algumas pessoas que tem que lidar com ele então o quebrar do medo quebrar de um sentimento negativo na energia de uma grande mãe é algo que funciona maravilhosamente bem e também nós podemos pedir prosperidade pura abundância para Iemanjá a senhora dos tesouros do mar senhora da vida mãe de todas as cabeças podemos fazer esses pedidos com a vela azul vela marrom a vela marrom dentro de um culto de magia ela é utilizada junto ao elemento terra junto ao elemento terra embora eu acredite que possa ser oferecida também a yaonilé eu nunca fiz eu nunca fiz eu trabalho dentro da umbanda a cor da vela marrom para o orixá xangô a energia de xangô a energia de justiça energia daquilo que nós precisamos aqui na nossa matéria uma coisa bem terra a terra que é a força a energia de justiça a energia de prosperidade de abundância do rei xangô na nossa vida então dentro de uma cultura de umbanda a vela marrom é utilizada dentro do que eu acredito para o orixá xangô dentro do culto de magia para a terra elementais dependendo de como é a sua a sua cultura de bruxaria elementais e também muito a pedra o elemental das rochas sabem o que eu estou falando para uma questão de solidez e contato com esse elemental na vela marrom a vela prateada é muito raro de usar ela é mais dentro de um culto à lua à energia da lua e também é potencializadora de um trabalho estamos numa lua cheia estamos numa lua nova numa lua crescente é muito bom utilizar uma vela prateada potencializando a energia da lua no trabalho que você está fazendo João o que você quer dizer com isso a partir do momento que mentalmente eu sei qual é a lua e eu quero utilizar a energia dela no trabalho eu posso fazer essa canalização através da minha mente pedindo a energização direto para o trabalho como eu posso utilizar o elemento vela também para que haja a energização desse trabalho com um elemento ativo que a vela é o elemento ativo onde trabalha a terra fogo água e ar e o espírito João como que trabalha terra fogo água ar e espírito numa vela a vela você acende sobre a terra você coloca fogo na vela até aí você já trabalhou o elemento terra trabalhou o elemento ar e o elemento fogo a mão que está colocando essa vela é recheada do elemento água com a vontade e a força do elemento espírito da pessoa que está oferecendo é levar tudo isso em consideração para potencializar mentalmente aquilo que você está fazendo emocionalmente técnica em emoção é a matemática para que você faça alguma coisa dar certo isso é o princípio de uma fé é o princípio de uma fé onde a minha lógica trabalha elementos e o meu emocional tem um desejo e a crença que aquilo vai chegar à entidade a qual eu estou trabalhando para que haja essa mudança na realidade isso é o processo de bruxaria é o processo de magia vela dourada eu posso utilizar para ostum eu posso utilizar para o povo cigano nas funções da amarela eu posso utilizar para o orixá ade e também representa o sol assim como da vela prateada representa a lua a vela dourada representa o sol a qual você pode pedir iluminação iluminação algumas pessoas utilizam ela para São Gabriel Arcanjo eu nunca utilizei eu sempre para os anjos eu utilizei a azul clara e a branca mas não vejo problema na utilização da vela dourada acho que eu falei de todas as velas deixa eu só colocar um adendo as velas de cera de abelha para trabalhos de cura na energia de obaluae são muito boas são realmente muito boas tem um potencial a mais do que uma vela comum agora uma coisa que eu observo é que as pessoas às vezes falam comigo ah a vela chorou a vela queimou de um jeito dica quando você for acender a vela coloca ela num pirex e joga um pouquinho d'água à volta além de potencializar a energia daquilo que você está fazendo com o elemento água que é um elemento fluídico para fluidificar facilitar o processo de encaminhamento energético tanto de ida quanto de volta você pode depois que a vela terminar vai ficar o molde no pirex você tira aquilo sem quebrar coloca contra a luz você pode ter uma boa surpresa ali de repente vem alguma mensagem de presente para você não é sempre mas pode acontecer e voltando a questão do chorar das velas isso não é tão importante às vezes elas formam uma imagem formam alguma coisa que se torna interessante mas a grande questão é a chama da vela a chama está grande a chama está alta a chama está vermelha a chama está azul uma chama alta numa vela quer dizer que está sendo ouvido aquilo que você está colocando ali está sendo ouvido uma chama forte uma chama grande uma chama intensa além de provar para você traz a paz de que você está sendo ouvido é um sinônimo de energia é um sinônimo de pelo menos para mim de felicidade por saber que eu estou sendo ouvido poxa eu já vi eu já vi não já aconteceu algumas vezes aqui quem é mais antigo aqui no canal já deve ter visto eu ter comentado antes que com sete velas sete velas de sete dias eu vi uma serpente de fogo subir isso é maravilhoso isso é maravilhoso ver uma serpente de fogo subir não de um caldeirão mas de velas juntas para mim isso é maravilhoso serpente de fogo é um processo de quando ocorre um turbilhão de chamas e eleva-se e nada mais é do que movimentação energética sendo aceita mediante o trabalho que você está fazendo dito isso para aqueles que não são praticantes e não entenderam o termo serpente de fogo a vela está com uma chama azul um pouco mais clara pode ser que o seu pedido tenha algumas mudanças para que ele aconteça sejam necessárias algumas mudanças ou que aconteçam algumas mudanças para que você receba o seu pedido da mesma forma como está com vermelho intenso é muito provável que aquele pedido ou aquele desejo venha se tornar realidade são questões de observação se a chama está pequenininha muita coisa precisa acontecer mudanças em você precisam ser feitas processos talvez aqui na matéria precisam ser feitos para que você tenha aquele pedido atendido mas a energia que você trabalhou mesmo se a chama estiver bem pequenininha aquilo não está sendo desperdiçado aquilo não está sendo desperdiçado a chama dupla a chama dupla é algo ambíguo porque pode ser um sinônimo de que está acontecendo algo muito bom ou de que algo precisa mudar para que aquilo aconteça temos uma situação onde está tomando dois caminhos qual caminho é o melhor para você o que você precisa fazer para mudar para que o caminho certo seja escolhido isso pode ser uma elucidação nessa questão dessa vela como também pode ser acendendo uma vela para a sua família e ela se dividir o pavio em dois e formar até mesmo uma flor que é algo muito bom para mostrar que a energia desse trabalho está sendo feita não somente para você mas para o pedido para todas as pessoas a qual você está estendendo essa vela seja para qual for o santo o orixá ou a deidade deus ou deusa vocês conseguem perceber que isso é uma questão de cultura que varia de credo para credo eu estou compartilhando com vocês o meu e muito desse meu é com tempo de vivência com o tempo de vivência e observação e contato com os meus isso vai de acordo com algumas pessoas e talvez vá de contra contra outras mas eu não estou aqui para ditar o que é certo e o que é errado eu estou aqui para compartilhar com vocês da forma que eu faço e levando isso em consideração se vocês acharem é produtivo vocês podem aplicar porque eu digo para vocês isso para mim é produtivo e é seguro tá bom é seguro eu não vou falar nunca nada daqui que eu acredite que possa ser prejudicial mesmo para alguém que esteja começando tá bom bom vou falar do sal grosso agora o sal grosso é um elemento de descarrego vamos colocar assim dentro da minha cultura eu utilizo o sal grosso e a água para alimentar a energia de holodé que é o espaço não é o espaço sideral mas o espaço que eu vou estar realizando o trabalho eu utilizo o sal e a água também para oferenda e energização de a unilé mãe terra ou de xaterra e eu utilizo o sal grosso para processos de descarrego trabalho de descarrego por exemplo uma boa dica de trabalho de descarrego é botar um pouco de sal grosso dentro de um copo jogar água colocar um olho de boi dentro e oferecer para a Exu pedindo que seja descarregado toda a negatividade sua ou de outra pessoa o mais comum que nós utilizamos o sal grosso é para o banho de descarrego nós colocamos um pouco de sal grosso na água deixamos a água morna e jogamos o pescoço para baixo por que não utilizamos o sal grosso daqui para cima raros são os casos que isso é aplicado em processos um pouco mais difíceis porque a partir do momento que nós fazemos uma limpeza do sal grosso nós vamos descarregar tudo descarregar toda a energia seja ela negativa ou positiva com o que que você vai se preencher depois muitas das vezes quando eu falo para vocês tomem um banho de erva eu peço tome um banho de erva mais a noite onde você vai tomar o banho de erva e vai deitar vai consumir algum conteúdo bacana para estar alimentando você com energia positiva que você vai escolher você vai encher o seu corpo com uma energia que é positiva ou negativa depois dele estar vazio então por isso é que nós deixamos sempre do pescoço para baixo e deixamos o nosso ori levando em consideração de que o nosso ori está bem e não precisa ser descarregado totalmente e aliás não deve raros repito são os casos que deve-se descarregar o ori por completo e sempre que for tomar um banho de descarrego fica quietinha em casa não vai para a rua depois do banho não que dá um tempo para você aproveitar o máximo essa limpeza possível e não se sujar logo depois do banho se preencher com um pouco mais de energia positiva esse é o princípio do banho de descarrego é tirar o que está de ruim para que você se sinta renovado e se preencha com o que é bom para que você tenha digamos assim uma caminhada mais leve e com mais sucesso meus irmãos e irmãs gostaram do conteúdo foi bem explicado não esquece de deixar o like não esquece de se inscrever no canal se você gostou daquilo que está sendo falado aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre vocês mais uma vez obrigado por acompanhar o trabalho muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau